Quem é você? O planeta minado sem avisar Tocou seu sucesso gravado num disco voador Tive que sonhar Meu quero Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu Entrou num planeta minado sem avisar Tocou seu sucesso gravado num disco voador Tive que sonhar Meu quero Foi quando o vento me soprou Tava sentado no quintal Ilusão do pensamento Não há flores no momento Mas a festa do sonho vai continuar Quando olho no espelho do teu horizonte Sinto, sou a linha entre o céu e o mar Quando olho no espelho do teu horizonte Vejo o brilho da luz do luar Sinto, sou a linha entre o céu e o mar Quem é você? Quem é você? Entrou num planeta minado sem avisar Tocou seu sucesso gravado num disco voador Tive que sonhar Meu quero Foi quando o vento me soprou Tava sentado no quintal Ilusão do pensamento Não há flores no momento Mas a festa do sonho vai continuar Quando olho no espelho do teu horizonte Sinto, sou a linha entre o céu e o mar Quando olho no espelho do teu horizonte Vejo o brilho da luz do luar Sinto, sou a linha entre o céu e o mar Quem é você? Quem é você? Quem é você?